Música Puxa da pelota aí Rapaziada, boa noite Inicia nosso final de semana aí, sexta-feira Olha o letreiro, tudo montado já Tudo no esquema A boca de alumínio Música Puxa, deu trabalho lá no serviço do Red, vai ó Ele já levantou, hein Trofia de 10 metros, é a KM sem limites aí, ó Vamos lá falar pro meu avô tirar foto pela janela Dá uma foto, né? Dá uma foto, não Vai lá, hein, tá dentro Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá De regra Não prometo te esperar Coração vai se cadretar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será o medo de me machucar Vai lá Fazerá preparando aí o barão E aí, filhotei Viajando o barão, é coisa linda, ó Mais um alemão, caindo sem limites E aí, mais um da KM sem limites aí, é isso aí, mano É isso aí, mais um alemão Dá sorte aí Cuidado rápido, é sem bojo, né, mano Sem bojo, né, mano Vamos juntos, mano Qual o nome da sua filha? Bianca Bianca? Bianca 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 Vai, encantada Qual o lado certo? Daqui ou de lá? O lado certo? Sei lá, cara, irmão Saindo alguma coisa, acabou É lá, de lá Filho do parceiro ali De mirada com o balão, hein Bamba quebrada Balãozinho bem feitinho Respira aí, sentamento Show de bola O pessoal já lanternando já, hein Jogo rápido Passa tudo no esquema Inspirada por fogo na busca Pra dar uma clareada no balão Que ainda não tá dando pra Primeiro posto das seis, hein Rapaziada, você tem o nome aí, ó São duas turmas no balão TNT E KM Sem Limite Tô no esquema já Ó, o balão com fogo na bucha Toda sorte pra TNT e KM Sem Limite Cheiquei O que é isso? Quase, hein? A trufe de 10 metros de treino da quebrada, hein? Começa a ficar levinho. Vamos no letreru, rapaziada. Vamos no letreru! Bora, bora! Peça das valetinhas, hein? Qual? Cadê? As valetinhas do calbalete. Pegaram a primeira letra aí, se não me engano é Isaac. Olha aqui, ó. Vai, vai, vai! Calma! 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 Perfeito, hein, rapaziada? Tirando de primeira, hein, sem choradeira, hein, mano? Cabeça... Pode só letrar aí, hein? Perfeito, rapaziada! Isso aí, olha aí, ó! Show! Perfeito! Perfeito! Olha aí, rapaziada, você pega aí, ó! Fazer assim que você não... Ah, que pena, hein? Caiu o letreiro, ó! Que pena, hein, mano? Agora o balão vai desaparecer agora, hein, mano? Vai indo embora aí, hein? Puxa, agora vai sumir agora, mano! Que pena, hein, pessoal, ó! Ah, rapaziada, finalizando o vídeo aí, felizmente teve um previsto aí, ó! Parabéns aí, TNT, KMC Limites aí, uma pena o que aconteceu aí! Vai dar um visual bonito no alto aí! Falou, rapaziada! Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL